Chegou o final de ano e a Bob Shop tem o melhor presente e muita novidade pra você. Tem pra você, pra esse verãozão, tem, olha, a coleção Kailanji de camiseta 10 de R$ 7,90. Tem bermudas a partir de 10 de R$ 8,90. Tem muita camiseta pra você a 39,90. São lindas cores e estampas da Fatal. Tem também bonés. São vários modelos a partir de 29,90. Tem mochilas a 49,90. Aproveita e vem buscar muita novidade em tênis. Tem o camuflado 10 de R$ 14,90. Tem o Mad Bull a partir de 10 de R$ 14,90. Tem Free Day novos modelos 10 de R$ 19,90. Tá na hora de você presentear tudo aqui no final de ano com a Bob Shop. Aproveita, passa aqui, calçadão da princesa. Corre, Bob Shop. Muita novidade, muito presente legal pra você.